Eu realmente não estava ouvindo, mas um ouvinte me ligou porque o secretário de esporte estava lá se referindo à minha pessoa com palavras adesivas, como é, particular, na última sessão solene, um dos convidados, por educação, a sua equipe, e ele foi para a porta da sessão. Isso aí é uma praxe do secretário de esporte, ex-vereador dessa casa, que não aprendeu nada de cordialidade, não aprendeu nada de educação, de bom convívio com os contrários. Ele me disse que é uma pessoa democrática, que de democrática não tem nada, que quer ver a sua vontade prevalecer nessa casa, e não vai, dessa forma, acontecer do jeito que o secretário quer. Aliás, eu fico me perguntando, senhor presidente, colegas e vereadores, qual a função do secretário de esporte na prefeitura? Eu te respondo. Por favor, vereador. Retrativo? Retrativo. É o que ele sabe, está dizendo que ele é de esporte. Deve ter um acirmo, então, terrível, né? Eu fico assim, imaginando, porque o campeonato rural, como é que está o campeonato rural? O secretário de esporte conseguiu acabar com o campeonato rural. É o que mais agrada a todos dos distritos, inclusive da sede. O secretário de esporte acabou com o campeonato rural. Ele só fala no tal do Pelkin. Ele está extremamente incomodado com esse atraso que está ocorrendo na aprovação do Pelkin, denunciado aqui por outros colegas e vereadores. Ele já está distribuindo, inclusive, o currículo, né? Para as pessoas fazerem inscrição para o Pelkin, que é uma coisa que não existe. Então, realmente, a aflição do secretário deve ser muito grande, porque se ele ofereceu emprego para todo mundo, e agora ele não tem como dar o emprego, ele realmente está numa situação de aflição. Mas já me disseram, senhor presidente, não sei se outros colegas já ouviram isso, eu fico me perguntando por que a senhora prefeita mantém um secretário nesse nível, na sua equipe de governo. E a resposta já me deram. Ela mantém ele lá para ele bater nos vereadores. Ah, então, se a função dele, além de retratista, é bater nos vereadores, ele está cumprindo muito bem. Agora, eu não entendo, e nós estamos vendo isso em Brasília, eu não entendo quando o Executivo bate de frente com o Legislativo, quem é que está perdendo com essa história. Porque ele anda jogando aí para a mídia de que a população é que está perdendo. Realmente, secretário, a população está perdendo por ter vossa senhoria como secretário de esporte. É um dinheiro jogado fora. A população deveria ter um secretário de esporte, a altura do, vou citar aqui, um que já não está no nosso meio mais, do saudoso doutor Nelson Soares Filho. Deveríamos ter um secretário do nível do falecido doutor Nelson Soares Filho, que fez um excelente trabalho. Isso, vou citar apenas um que já não está no nosso meio. Tem outros também valorosos que passaram por lá. Mas o secretário, a missão dele, além de retratista, como diz o vereador Moazinho, é bater na Câmara de Vereadores, bater nos vereadores. Fique forte, senhoria, sabendo, secretário Milcaro, que os comentários maldosos e negativos que o senhor tem a meu respeito só me invaderem. Elogio da sua parte eu não quero. O seu currículo é muito pesado para eu ficar aqui milindrado com algum comentário maldoso que vossa senhoria tenha feito na rádio e vai continuar fazendo. e ele gosta de perturbar mesmo. Ele vem aqui de ativo para perturbar. Os senadores podem se preparar. Porque ele gosta de pregar a instabilidade. Não sei como que a senhora prefeita mantém um cidadão desse que não tem compostura. Que numa audiência pública aqui na última partiu com agressão para cima do jornalista Jair Zabénia. e que foi, teve que ser contido pelo secretariado que estava aqui. Por quê? A figura do secretário do suporte realmente ela incomoda. Isso traz... Então, como que o nosso público secretário está... Se você fizer algum questionamento, ele já chama logo para a briga. Que situação é essa? Que membro de governo é esse? Que homem é esse que está no governo? Aliás, de repente, por isso, seu presidente, colegas vereadores, que esse governo está com a rejeição que está. Porque essa equipe, realmente, com raras exceções, a coisa está de mal a pior. Pois não, vereador Paulo Zabénia. Muito obrigado.